Bom, agora eu vou fazer uma flor de guardanapo, de fechadinha aqui eu vou cortar em formato de coração. A parte mais comprida aqui, que tem bem cor de magnólia, que é uma flor, uma pétala bem grande assim. Então, teremos aqui quatro pétalas. Este guardanapo aqui tem um lado que tá mais bonito, que ele é mais lisinho e um opaco. Então, vou separar aqui, o opaco eu deixei pra cima aqui, vou fazer a mesma coisa aqui pra ter mais pétalas. O mesmo formato aqui. Ó, como se fosse fazer um triângulo e aqui em cima redondo. Um oval aqui assim, com a pontinha redondinha aqui. Então, vou separar o brilhoso pra baixo. O senho não. O opaco. O brilhoso. Brilhoso, brilhoso pra cá. Aqui. Então, continuando aqui depois, um pequeno problema técnico, falta de bateria. Aqui, eu coloquei todas as pétalas com o lado brilhoso pra baixo. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Eu vou virar. Pra me organizar melhor aqui. Eu vou enrolar a primeira. Ó, a primeira eu tenho que fazer assim, porque ela vai ficar bem fechadinha. Certo, gente? Começa enrolando o miolinho. Daí, faz que nem bala assim, ó. Dá uma torcidinha. Aí, pega-se a outra. E já começa a colocar o brilhoso com o brilhoso. Isso. Agora sim. Porque ela já vai aparecer levemente em uma beiradinha já pra... Pra ser dobrada aqui assim. Agora, terminou aqui. Eu vou ultrapassar um pouquinho. E vou enrolar a próxima pétala, sempre deixando um pouquinho mais aberta. Né? Não a metade, mas... Um centímetro, um pouquinho mais assim. Aí, agora eu já prendi essas duas e vou... Dar uma torcidinha aqui bem... Só na pontinha, bem pouquinho. Como ela já tá assim, um botãozinho, eu vou poder fazer a próxima um pouco mais aberta. Pra fazer como se ela já estivesse... Desabrochando. Dá aquela amassadinha na ponta. Até agora, eu não coloquei cola. Então, o lado brilhoso que tá aparecendo aqui, ó. Que dá um acabamento mais... A não ser que queira fazer ela fosquinha, né? Não tem problema também. Aí, cada um escolhe, né? Mas, nesse caso aqui, eu optei pelo brilhoso pra dar um... Toque assim, meio de seda. Como se fosse até um tecido. Ou, claro, imitando mais parecido que eu... A princípio, quando fechar ela um pouquinho mais, assim... Parece uma magnólia. Por causa dessa cor mesmo. Que realmente é muito parecida com a... Agora, se deixar um pouquinho mais aberta, né? Já pode chamar de rosa mesmo. Aqui a última pétala. Torcendo aqui. Aí, vai dar... Depender de onde for colocar ela. Se precisar, né? Afirmar mais ou não. Pode passar um... Durex. Se não... Temos a rosa aqui. Então... Foi usado... Três guardanapos. Aqui tem... O terceiro aqui, ó. Então, é só... Cortar nesse formato aqui, assim. Aí... Um pouquinho de passeio. Vai no jeitinho. Se a primeira não ficar assim, muito. Certinho... Faz mais uma. Tchau. E aí... Tchau. 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 Obrigado.